Janeiro vem primeiro, fevereiro vem de trás Logo chega março, abril vem outonal Maio sai o sol, São João e junho Julho e agosto, molha todo mundo Setembro escola, outubro vem floral Novembro ralo, em dezembro vem natal Assim são os meses, doze tem um ano Você sabe todos, vamos cantar juntos Janeiro vem primeiro, fevereiro vem de trás Logo chega março, abril vem outonal Maio sai o sol, São João e julho Julho e agosto, molha todo mundo Setembro escola, outubro vem floral Novembro ralo, em dezembro vem natal Assim são os meses, doze tem um ano Você sabe todos, vamos cantar juntos Janeiro vem primeiro, fevereiro vem de trás Janeiro vem primeiro, fevereiro vem de trás Setembro escola, setembro vem floral Novembro ralo, em dezembro vem natal Assim são os meses, doze tem um ano Você sabe todos, vamos cantar juntos Eu vou cantar juntos, 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 vamos cantar juntos